Casal adota criança chinesa, mas se surpreendem ao fazer o teste de DNA? Confira! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. O destino pode nos surpreender, como fez na vida dessa garota, que foi abandonada ainda criança, e o seu futuro parecia terrível. No entanto, sua vida teve uma grande reviravolta. Stacy e Jim Menig são casados e vivem em Missouri, nos Estados Unidos. Eles decidiram adotar uma criança da China, por ser menos burocrático e facilitado. Ao visitarem o orfanato, se encantaram por Eliana, uma menina de 10 anos que foi abandonada e passou vários anos naquele lugar. Por coincidência, outro casal da cidade também adotou uma garotinha chinesa, ela se chamava Kinley e tem 7 anos. Essa família morava perto dos Menig, então as duas crianças acabaram indo para a mesma escola e lá, Eliana e Kinley se tornaram melhores amigas. As meninas gostavam muito uma da outra, e as duas famílias começaram a se encontrar sempre, e comentavam como elas se pareciam fisicamente. Os pais adotivos sabiam que elas vieram de cidades diferentes da China, mas não podiam deixar de se perguntar se havia algum grau de parentesco entre elas. As famílias, para tirarem todas as dúvidas, decidiram fazer um teste de DNA, mesmo sabendo que as chances eram mínimas. Os pais de Kinley aceitaram que sua filha fizesse o exame para esclarecer todas as suspeitas. Quando o resultado saiu, as famílias não acreditavam. Havia 99% de chance delas serem meia-irmãs. Uma enorme coincidência, o destino as separou por anos, mas voltou a uni-las milhares de quilômetros de distância de onde nasceram. O destino surpreendeu ao fazer elas se encontrarem agora que estão com novas famílias, estudando em uma boa escola e vivendo uma ótima vida. O que achou dessa história? Conta pra gente nos comentários! Obrigado pelo seu like, inscrição e ativação do sininho. Siga nosso Instagram para não perder nenhuma notícia!